Às vezes na vida a gente tem medo de enfrentar as diversidades, cair, se quebrar, barroar, não é alguma coisa. Mas eu tenho a impressão de que se de um você é forte, imagina vários. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo da aproximação não lhe impeça de abraçar. Que o medo da maldade não lhe impeça de amar. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. Que o medo de não conseguir não lhe impeça de lutar. E que o medo da vida nunca lhe impeça de viver. O medo serve para nos alertar, nos ensinar, nos proteger. E às vezes até o medo serve para nos encorajar. Muito bonito isso aqui.